Meus amados, olha o tamanho do tornado que atingiu Port Arthur, que fica no Texas no dia de ontem. E deixaram muitas pessoas ali preocupadíssimas. Nós sabemos que estamos agora em época de tornados, de ciclones, de tempestades tropicais, de furacões. E isso vai até novembro. E a cada ano que passa, nós estamos vendo com mais intensidade esses eventos climáticos que vêm acontecendo pelo mundo. Mais uma vez aqui, trazendo para vocês vídeos, mostrando aí que a natureza não está para brincadeira. Todos os dias tem algo novo, algo novo acontecendo de eventos climáticos. Eu peço que você deixe o like, convida alguém para assistir os nossos vídeos também aqui no canal João Carlos News. Deixe o apoio aqui, o like, que isso ajuda no engajamento. Tá bom, meus amados? E comentam. Deixem nos comentários o que vocês acham de tudo isso que vem acontecendo no planeta. Comenta aí, tá bom? Deus abençoe. Um forte abraço, uma ótima semana a todos e até a próxima. Um forte abraço, um forte abraço, um forte abraço. Um forte abraço, um forte abraço.